Agora nós vamos a Pedro Campos, que nos traz notícias importantes sobre o enfrentamento da Cracolândia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia para quem está nos acompanhando. Todos já sabem que a Cracolândia é um local no centro de São Paulo, frequentado por usuários de entorpecente e também por traficantes de drogas. Há mais de 30 anos, ninguém conseguiu resolver o problema. E nós convivemos com essa cena de desordem urbana, bagunça e até mesmo insegurança pública causada no centro de São Paulo. Na semana passada, nós trouxemos aqui a informação que a Cracolândia mudou de endereço. Saiu ali da Rua dos Gusmões, saiu da Rua Elvésia e foi parar na Rua dos Protestantes. Próximo ali à Estação da Luz, um dos símbolos da cidade de São Paulo, né? Um edifício histórico. E o jornalismo da Band conseguiu imagens exclusivas que foram feitas pela polícia na semana passada, antes de uma operação que levou 10 traficantes de drogas da Cracolândia diretamente para a cadeia. O rapaz que aparece nas imagens de blusão azul, boné preto e óculos escuros, é um dos traficantes que está preso. Nas imagens é possível ver ele manipulando grande quantidade de dinheiro. Tudo acontece muito rápido. O usuário de droga chega, uma banca improvisada com uma tábua branca está colocada ali no meio da rua. Eles usam pedaços de pano e até mesmo um guarda-chuva como uma espécie de cobertura para tentar, de alguma forma, impedir a visualização do que está sendo negociado. E a partir daí, nós temos então o tráfico de drogas configurado. Por que essas imagens são importantes e são inéditas? Porque a polícia descobriu que prendia bandidos, chegava na audiência de custódia, esses bandidos diziam o seguinte, não, eu sou um usuário de droga, eu estava lá na Cracolândia porque eu sou viciado, eu vou lá para comprar a droga, eu não tenho nada a ver com o tráfico de entorpecentes. Como não é feita uma apreensão muito grande de entorpecentes com esses criminosos, a justiça muitas vezes acabava liberando e nós trouxemos essas notícias aqui. Agora, com essas imagens, não tem o que discutir. O sujeito está ali manipulando dinheiro, recebendo dinheiro, entregando a droga. O que ele está fazendo? Tráfico de drogas. E a partir dessas imagens, então, a justiça, na audiência de custódia da semana passada, manteve os 10 presos atrás das grades. Olha como essas imagens foram importantes, né? São imagens exclusivas que você está acompanhando aqui no Jornal Gente, acompanhou no fim de semana no Jornal da Band, no Brasil Urgente. E nós, com essas imagens, podemos concluir o seguinte, se essa estratégia da polícia for para frente, nós podemos ter um número maior de bandidos presos. Ou seja, não vai ter uma porta giratória, a polícia prende, a justiça solta. Eles vão ficar atrás das grades, porque está provado para o juiz, e aí não adianta ele dizer que ele era um usuário de droga. Contra essa imagem, não tem o que se discutir a respeito desse assunto. Então, a partir de agora, nós temos essa estratégia da polícia de São Paulo, filmando com qualidade, imagem colorida. É uma câmera que é posicionada ali num local estratégico, uma visão de camarote para acompanhar. E lamentável que a gente tenha conhecimento, a gente já sabe como é que é o tráfico de drogas, mas ao assistir as imagens, nós, claro, ficamos muito mais chocados. Vendo ali pinos de cocaína, pedras de crack, cigarros de maconha, porções de cocaína oferecidas em plena rua, à luz do dia, para todo mundo ver na região da Cracolândia. E a polícia tem que fazer uma operação dessa, filmar antes, porque se prende todo mundo sem essa filmagem, o bandido volta para a rua no mesmo dia. Tem o caso de uma das criminosas que aparece aí nessas imagens, que ela se chama Júlia. Ela foi presa na operação de agosto, Cláudio e Thaís. Veja só que caso emblemático esse. A Júlia foi levada para a delegacia. Na frente do juiz, ela disse que era usuária de drogas e que tinha uma filha pequena para sustentar. Três meses depois, ela foi flagrada pelas câmeras colocadas pela polícia vendendo drogas na Cracolândia. A justiça, naquela oportunidade, disse o seguinte, Júlia, você pode sair, você pode responder a acusação em liberdade. Você vai ficar em prisão domiciliar, ou seja, você não pode sair de casa. E onde ela estava? Na Cracolândia vendendo drogas. Foi presa de novo e agora ficou presa, né? Não tem como. Além dos dez presos, tem um menor também envolvido aí nessa história toda, que foi apreendido, nunca teve passagem pela polícia e ficou internado na Fundação Casa. Olha como essas imagens foram importantes. O menor, claro, nós não vamos mostrar, porque não podemos, mas ela também foi importante, essa imagem, para mostrar para a vara da infância e juventude, que tem um menor envolvido com o tráfico de drogas ali, pelo menos, identificado já pela polícia. E agora ele está recluso em uma das unidades da Fundação Casa. Ou seja, tudo isso para dizer para vocês que tem uma mudança em curso aí, que pode ser muito importante para resultados e efeitos que nós possamos ter lá no centro de São Paulo. Lembrando também que o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão que prejudicou muito o trabalho das autoridades no centro, tratando a respeito da proibição de remoção de barracas como essa aí. A Prefeitura, a Guarda Municipal, a Polícia não podem retirar essas barracas porque podem estar infringindo aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que, claro, convenhamos, não tem razoabilidade nenhuma com algum tipo de situação que nós possamos ter de tolerância com o que acontece no centro de São Paulo, nessa área batizada de Cracolândia. Acompanhando aqui as imagens, Pedro Campos, quantas mulheres também, não é, participando da venda e da compra de drogas da Maduro. No coração de ver essas imagens, porque é um ambiente totalmente inóspito, com muita sujeira, muita gente, pessoas em condições diferentes, todos eles ali claramente precisando de algum tipo de ajuda. E aí, Pedro, essa mudança que você cita é das mais relevantes, porque, às vezes, é difícil, numa situação como essa, você separar quem é usuário de quem é traficante, porque, às vezes, quem consome também trafica. E aí, na hora da identificação, durante o processo, ele estava passando por usuário e não por traficante. Espero, estava aqui pensando, Pedro, que a localização dessas câmeras e que o modelo tecnológico usado pela polícia não seja descoberto pela criminalidade, porque esse é um instrumento muito, muito importante. A polícia tem uma estratégia, viu, Thaís? Até porque a Cracolândia, Cláudio, você sabe disso, ela acaba sendo itinerante, né? Não é sempre ali no mesmo lugar que está montada a barraca. Às vezes, o próprio fluxo, como se diz, ele acaba migrando de um dia para o outro, de uma região, determinados horários do dia, da noite. Então, tem essa mudança. Mas essa tecnologia é do setor de inteligência da Seccional Centro da Polícia de São Paulo, que usou inteligência. E é isso que a gente cobra aqui das autoridades. Não dá para resolver o problema de uma hora para a outra, né? A gente já sabe, já se tentou resolver de uma hora para a outra, mas não é possível a gente também abandonar como a Cracolândia foi abandonada há muito tempo. Por isso, é louvável sempre destacar aqui a posição daqueles atores que estão trabalhando para tirar a Cracolândia de lá. Se vão conseguir ou não, são outros 500. Depende de outros fatores. Não depende nunca de uma pessoa só, viu, Cláudio? Pois é, e é uma situação dramática a gente também assistir do ponto de vista das autoridades policiais, né? Porque já lá se foi o tempo em que polícia tinha fé pública, né? É preciso ter imagens para que a autoridade judicial se convença de que o pilantra, de que o bandido é um traficante, não é um usuário, como ele alega ser. Ele ganha dinheiro com isso, escravizando pessoas por meio das drogas. Essas imagens são chocantes, né? Como a Thaís destacou e o Pedro também, são imagens chocantes. Há outras, inclusive, mostrando uma imagem de milhares de pessoas concentradas numa rua, como se tivessem ilhadas numa rua. Uma imagem assustadora, feita por moradores de cima dos prédios e tal. E é uma coisa que não... cujo combate é muito difícil ou tem sido muito dificultado. Primeiro por isso, né? Porque a justiça tem uma atitude de ter imagem. Eu fico imaginando que tipo de justiça se fazia no Brasil, se era melhor ou se era pior, no tempo em que não existiam câmeras de segurança, né? Como estas aí, ou câmeras de vídeo que pudessem produzir imagens com provas tão eloquentes quanto estas que nós estamos a ver neste momento, né? Agora, também contribui para isso a leniência de várias autoridades, inclusive do Ministério Público, né? A gente...